Boa tarde, gente. Que do nada já estamos na praia, passando para dar dúvida. Ótima tarde para vocês, que Deus abençoeu nosso dia e que tenhamos um ótimo dia pela frente. Hoje é o que, gente? Quatro águas de coco. A gente vai pagar isso com o que, meu amor? Dez, vinte, trinta, quarenta. Quarenta reais? A gente vai pagar isso com o que, Wesley? Me diga aí. E o que? BMG, arrasou. Até espelho, minha tia, eu trouxe para a praia, minha tia. Olha a bolsa, bem descreta a bolsa, mas já veio. Você precisa ver, ó, chapéu, roupa, roupa, roupa. Não tem uma máquina de roupa dentro também, não? Não tem não, Gabriela. Eu bebo, mamãe, eu bebo, recebo, e tô pronto. Não, meu amor, se eu bebo. Não, pera aí. Não, não há vontade de dar para que a pessoa pede um favor, pai? Ah, que nada. Poxa, você está aleijada? Não, meu filho. Quando a pessoa pede um favor, é isso? Não, meu amor, sim. Não, meu amor, sim. Eu comprei um biquíni novo para tirar foto aqui na praia. Quando eu cheguei na praia para ela... Tem ainda, pô. A gente paguei R$70,00 no biquíni para tirar foto. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto